É, olha, sabe que eu ia à igreja, na missa, só os domingos, eu não ia todo dia. Ah, é? Que bom, né, Garcia? É, por exemplo, o meu casamento com a Yolanda foi só no papel, não foi na igreja. Foi só no papel. Agora, quando eu casar com você, vai ser na igreja. Ah, vai ser cheia de flores, com as daminhas de honra, com anelzinho, com massa nupcial. Vai ser lindo, soinha. Para de falar. Diz que me adora. Me dá um beijinho. O que é isso, soinha, pelo amor de Deus. Beijo, estou depois do casamento. Neste momento, a gente só tem que adorar a Deus. O que está acontecendo, Galileu? Você tem alguma coisa para me dizer? Você está gostando de outra mulher, confessa? O que é isso, o que é isso? É isso? Pelo amor de Deus. Mas esse é pecado mortal o que você falou. Não, pelo amor de Deus, eu sou cristal. Eu sou um bom cristal, um ótimo cristal. Quando eu morrer, quero ir para o céu. Eu quero uma nuvencinha, assim, de primeira classe, com vista para o mar. Ah, chega de falar bobagem. Vai ver se eu estou na esquina, vai? Não, vou fazer coisa melhor. Eu vou rezar um terço. Um terço ou não? Eu vou rezar o roçário, porque agora são quatro. É um, dois, três, quatro. Não tem mais jeito. É perda total. Ele enlouqueceu de vez. Amelie, morceguinha, te beijar é como tomar um choque de emoção. Então, para de falar e me beija mais, meu morcego elétrico. Beija, beija, beija. Beija, beija, beija. Mas que sacrileche está no meu quarto? Que está pensando? Baderie! Uai, mas você está maluco? Você não pode fazer isso com a mulher que eu amo? Que mulher que você ama? Isso não é uma mulher, é uma aberração. Você não está vendo que essa é uma mulher morta que virou um vampiro? Você tem que tomar cuidado, porque se você amar uma mulher dessa, você vai arder nas chamas do inferno. Você vai virar um torresmo de pecador. O que é isso, pai? Você bateu de novo com a cabeça na quina da mesa, é isso? Bartô, você tem que praticar o bem. Você tem que pedir penitência. Você tem que rezar, rezar todos os seus dias. Você tem que fazer só atos de bondade. Seja lá para quem for. Querido Bartô, você tem que comer peixe, filho. Você tem que tomar água. Água sem gás, claro. Mas você tem que fazer... Quer saber, pai? Quer saber? Eu vou dar o fora. Eu vou dar o fora, porque eu achava que o soltava só caduco. Mas soltar é doido mesmo, tá? Galileu, o que está acontecendo? Ezequiel, você tem que rezar. Você tem que rezar todos os seus dias. Não é só uma vez, não. Viu, Ezequiel? Você tem que rezar uma, duas, três, dez vezes. Você tem que rezar bastante. Vamos lá. O Galileu te ajuda. Eu estou sacando. Você andou conversando com Ezequiel. Que homem, não? Que bondade. Mas que energia positiva. Quanto amor. Quanta paz. Quanta luz. Galileu. Menos. Menos. Você acha que eu estou exagerando? É claro. Galileu. Deus. Ele já está do nosso lado. Ele quer que você continue sendo o Galileu de sempre. O terror da mocegada. O caça-vampiros. Entendeu? Entendi. E acho que você tem razão, sabe? Porque sabe o que eu estou pensando? As pessoas que eu mais amo, por exemplo, que é a Soinha, o Bartô, eles também não estão gostando desse meu novo jeito, não. Eu vou te dizer uma coisa. Eu estou pensando. Acho que eu vou voltar ao normal. Isso. É assim que se fala. Um verdadeiro Galileu Famburga. Ah, mas olha o que eu vou te dizer, hein? O Ezequiel tem razão numa coisa. A gente tem que estar muito esperto. Porque esses demônios, esses vampiros, estão por todos os lugares. A gente tem que tomar muito cuidado, estar esperto, estar atento. Porque eles estão em todos os lugares, por toda parte. E por toda parte a gente tem que estar preparado para a luta. Desculpe, doutor Augusto. Desculpe, eu me atrasei no almoço. Eu não sei por que eu insisto em almoçar no Mirtz. O tempero até é bom, eu não nego, mas o serviço é péssimo. Clara. O que é que você leia isso? Do que se trata? É uma carta anônima. Diz aí que você, na minha ausência, recebeu por várias vezes a visita de Armando Bananeiras. Aqui no fórum. O que é que você tem a dizer em sua defesa? É uma carta anônima. Obrigado.